O mesmo é o Movimento Empresas Júniores em Moçambique, que surge para dar resposta àquilo que é a dificuldade no que diz respeito à falta de empregabilidade, sobretudo aos jovens. Também ter acesso à rede de pessoas, sobretudo pessoas que trabalham em diferentes áreas, assim como ter acesso ao mercado de trabalho. Então nós acreditamos que com o Movimento Empresas Júniores em Moçambique é possível, desde o primeiro ano, por exemplo, se o estudante faz parte da empresa júnior na sua universidade no primeiro ano, então do primeiro ao quarto ano que ele está a estudar lá e a atuar em alguma área de trabalho que tenha a ver com a sua empresa júnior, então ele tem mais ou menos quatro anos de experiências de trabalho. E se porventura ele ficar até o quinto ano, ou sexto ou seto, dependendo da duração do curso ou talvez de questões alheias à vontade do estudante, é também mais tempo de experiência no que diz respeito à área de atuação e tantas outras habilidades que ele poderá adquirir.